Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, caras, mano... Ai, mano... Ó, eu... Primeiro eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo, galera. Chegou no game algumas peças, tá? Extras exclusivas de um pacote sinistro que tá na loja, mano. E a gente vai ter que falar sobre isso, caras. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, só pra vocês verem como é que tá o bagulho. É... Eu só tô fazendo esse vídeo porque algumas pessoas vieram me perguntar... Pô, Kalil, eu vi nos vídeos lá na gringa, né, tal, que chegou a arma nova. Mostra pra gente se vale, se não vale. Mano, independente se vale, se a arma é boa ou não, esse pacote não vale, caras. Vamos lá. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É... Se nós entrarmos na loja, né, do game, agora nós temos aqui em complementos... Olha só, mano. Esse pack iniciante premium, custando... Fucking... 145 pau, mano. Velho! Tá. Vamos lá. Eu acho que não dá pra... Ó. Cria o teu próprio caminho até a glória com o Premium Starter Pack, que inclui um conjunto exclusivo de armas míticas e itens cosméticos pro navio e ainda 2.300 créditos relics que podem ser usados pra desbloquear novos equipamentos, armas, conjuntos de tatuagem, montaria e muito mais. Inclui moedas do jogo e conteúdo exclusivo. Mano, cara, olha o valor disso. 145. Então, pra vocês que vieram me perguntar... Pô, Kalil, vale a pena? Não vale? Mano, é o seguinte. A gente vai descobrir agora. Beleza. Tá, acho que acabou, né? Acabou. Então vamos dar uma olhadinha, então. Se a gente entrar aqui no inventário, então vamos ver se vale a pena esse negócio ou não, caras. Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Olha aí. Escudo Kraken. Esse é o escudo que vem. Basicamente, galera, esse pacote, né? É um pacote de vantagem, é um poupa-tempo, que vai ajudar você aí a obter já itens, entre aspas, fodões, pra começar bem o jogo. Cara, minha opinião bem honesta sobre isso é totalmente desnecessário, cara. Eu digo isso pra vocês porque, cara, Valhalla... Nossa, tô falando muito cara, né? Desculpa aí. Valhalla é um game muito recompensador, pessoal. Se vocês simplesmente, mano, explorar, vocês vão conseguir muita coisa boa. Provavelmente até melhor que esses itens mostrados aqui, entendeu? Sem contar que se vocês esperarem um pouco, cara, é quase que certo que esses itens vão acabar aparecendo na loja do jogo. É, mas vamos lá. Escudo do Kraken. Aumenta ataque quando estiver com pouca vida. Então, beleza. Se você estiver usando esse escudo, quando você estiver morrendo, né, ele vai aumentar o seu ataque. Típico pra, realmente, quem estiver começando e não estiver confiante. Ah, e aí nem é tanto, ó. É mais 10% de ataque. Beleza. Aí o que mais que tem? Tem uma espada, eu acho, né? Ó, tá aqui, ó. Tem esse machado. Vamos dar uma olhada nele aqui. Machado de presa. Bonito. Ele é bonito. Não dá pra negar, tá ligado? Cada acerto sucessivo aumenta dano por trás, temporariamente. Então, se você atacar o inimigo na Mokó, pegar esse inimigo de costas pra ti, você vai ter um aumento de dano a cada ataque que você faz com ele ainda virado de costas pra ti. Beleza. Eu só digo pra vocês que não compensa, galera, porque é pelo preço, mano. Tá muito alto, tá ligado? Mano, são só algumas arminhas, cara. Tá muito alto. Eu acho que compensa esperar na moral. E aí tem essa espada real. Olha aí, a espada é boa, é bonita. Não é bonita. Boa, não sei. Vamos ver agora. Mas ela é bonita. Olha aí, ó. Espada real. O sangue de um rei saxão ficou preservado na empunhadura dessa espada. Uma relíquia de um homem sagrado de tempos passados. Finalizadores pesados aumentam dano de aptidão temporariamente. Então, quando você usar um golpe de finalização usando o ataque pesado, você vai ter um aumento de dano assim que você mandar uma aptidão depois dessa finalização. Duração até 15 segundos. Após você ter finalizado o inimigo com um golpe pesado, você tem 15 segundos pra usar a aptidão. E você ganha mais 15% de bônus de dano nela. Tá aí, cara. Nada demais. Tá? Nada demais. Fora essas armas, tem um arco novo também. Tá aqui, ó. Arco de do... Do Kalfar. Acho que é isso, né? Arco de do Kalfar. Tá vendo aí? Olha aí. Aumenta a chance de crítico quando estiver com a vida quase cheia. Ou seja, se você estiver lá com a vida 90%, a limite, né, de vida 90%, você tem aí uma chance, um bônus de 15% de chance de crítico. É um arco de caçador. Olha aí. Dá pra ver aí. Vamos pegar ele aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos usar o modo foto que dá pra gente ver bem. Olha aí, mano. Esse é o arco, tá ligado? É como eu falei, mano. As peças são bonitas, tá ligado? Elas são bonitas. Só que, na minha opinião, cara, vale muito a pena você esperar, cara, pra tê-las lá com o Reda. Minha opinião, tá? Mas é aquela coisa. O dinheiro é seu. Se você quiser gastar de novo, você gasta e... Gastar, né? 145 você gasta e já era. Show de bola. Mas eu... Eu não gastaria, tá? Fora isso aqui... Pera aí, vamos lá. Vai dar também... Se eu não me engano, ali... Peças, né? Pro Dracar. Vamos lá dar uma espiada. Ó, a espada, ó. Vamos dar uma olhada nela aqui melhor. Olha aí. E o escudo é um escudo pesado. Aqueles que o personagem finca no chão, né? Vamos ver aqui. Ó, é um Kraken. Tá. Vamos lá ver as últimas coisas. Beleza. Se a gente entrar aqui, nós temos aqui um casco novo aqui embaixo. Casco do lobo de ferro. Aqui também, vela do lobo de ferro. Escudos do lobo de ferro. Aqui o Acrostolio de lobo de ferro. Ok. E por fim... A cauda do lobo de ferro. Tá aí? Vamos dar uma olhada lá na... Na barca de perto, mano. Ó, mano. Tá aí. Vamos lá. Sobe. Ó, feio não é, não. Eu tenho que admitir, mano. Ó, essas peças são legais. Vamos sair com ele daqui. Ó, é bonito, cara. O Drakkar fica bonito pra caramba. Quero ver lá na frente o lobo. Aí, ó. Opa. Sempre acontece isso. Eu fico puto. Mas olha aí o lobão. Cara, é legal. É legal. Mas... Eu acho que 140... Cara, 144, 145 pau. Só pra isso, mano. Galera, na moral. Vocês conseguem coisa melhor no jogo. Com esse valor, vocês compram outro jogo, mano. Tem aí Mortal Phoenix Rising. Tem tantos outros da hora pra caramba pra vocês jogar, tá ligado? Com esses 140 contos, você compra outro game, cara. Eu acho que não vale, tá? Vocês que vieram me perguntar... Mano, tá aí. Vocês já tem como avaliar se vale a pena ou não, né? Eu acho que não. Mas fica a critério de cada um. Beleza? Galera, é isso. Tá? Obrigado por terem vindo me questionar. Pô, Calil mostra aí e tal. É... E... Pela confiança, né? Obrigado pela confiança em cima de tudo. Galera, é isso. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí